A palavra do vocabulário básico do idioma alemão que nós vamos estudar hoje é uma palavra bem pequenininha. Trata-se aqui de um adverbio de tempo e a palavra que nós vamos estudar é a palavra ni. 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 Então, eu já falei várias vezes aqui no canal que o ie nós vamos alongar, certo? E nós sempre vamos pronunciar o i apenas, não o e. O e serve para alongar o som do i, certo? E o ni significa nunca ou jamais, se eu quiser traduzir para o idioma português. Então, eu agora tenho alguns exemplos para que vocês possam ver como que ele vai ficar nas frases. Então, em primeiro lugar, nós temos o exemplo fast ni. Fast ni. Fast ni. Então, a gente vai usar nessa ordem, tá certo? Então, vocês podem colocar agora os exemplos de vocês. Por exemplo, Algum exemplo aí. E o fast ni, então, vocês estão usando quase nunca, tá? Sempre nessa ordem. Fast ni, tá? Aí, nós temos o outro exemplo. Ni, mea. Ni, mea. Aqui o ni agora vem em primeiro lugar. Porque essas palavras aqui, na verdade, são adverbios, tá? Então, não é que tanto faz o que eu vou colocar. Essas duas questões tem que memorizar, né? Então, ni, mea. Nunca mais. É que nem quase no português também, né? Então, vocês podem ter um lembrete aí, né? Que no português também é igual. Ni, mea. Ni, mea. Esse ich pizza. Ja? Zum Beispiel. Um exemplo aí, né? Ni, mea. Fahre ich mit im Zug. Ja? Então, ni, mea. O ni, mea, então, você pode colocar depois, no ni, mea, O que você nunca mais vai fazer, ou comer, ou ler, etc. Tá? Então, nesse sentido que vocês podem formular as frases de vocês. E agora, então, esse adverbio usado sozinho. Ich fahre nie auton. Ich fahre nie auton. Ich fahre nie auton. Tá? Então, o ni, como ele é adverbio, ele vai trabalhar junto com o verbo na frase. Ou seja, eu vou escrever esse ni depois do verbo. Então, vocês podem formular as frases de vocês desse jeito. O que você vai fazer? Aí, a palavra nie. E daí, citar o que você não vai mais fazer. Ich sujeito fahre verbo. E daí, ja, o adverbio. Ich fahre nie auton. Certo? E uma frase que ninguém de vocês é pra falar, mas eu estou colocando aqui como exemplo. Ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie schaffen. Ou seja, fazer uma dieta, ou sei lá o que vocês querem colocar como exemplos. Então, agora, embaixo nos comentários, eu vou esperar receber os exemplos de vocês. Então, vamos estudar alemão aqui, colocar em prática o que vocês agora aprenderam. Tá certo? Muito obrigada por assistir. Deixe um like pra me ajudar. Compartilhe com quem você acha que também está estudando idioma alemão pra ajudar essa pessoa. E bora aí estudar idioma alemão. Muito obrigada por assistir. E até o nosso próximo vídeo. Tschüss! Tchau! 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 Tchau.